Ei pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui pra fazer mais um vídeo sobre o Fortuny Tiger Jogo do Tigrinho Esse que é o meu jogo de entretenimento favorito Encontrei uma plataforma nova Quando eu acho uma plataforma nova, é claro que eu não perco a oportunidade de testar as minhas estratégias Porque eu sei que ela está vazia, não está ali com aquela multidão de jogadores E minhas chances aumentam Estou hoje com dois aparelhos novamente Vou gravar a tela e vou estar deixando em algum lugar aqui desse vídeo Gente, como eu falo, não adianta saber as estratégias, as boas estratégias E ficar utilizando as plataformas que não são confiáveis Essa daqui, a experiência que eu estou tendo aqui, eu não havia tido em nenhum outro lugar Realmente top, top de linha, top, top, top E a estratégia que eu vou testar é a seguinte Eu vou colocar primeiro 5 rodadas com o turbo ativado Depois 5 rodadas com o turbo desativado E pra finalizar, 10 rodadas com o turbo ativado Já vou entrar aqui, porque pro vídeo não ficar muito longo Eu também não gosto Opa, 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 peraí Terminui Estou com uma banquinha boa Uma betezinha hoje Vai ser um pouquinho mais alta 90 90 Não estou em dúvida 60 60 60 60, fechei Primeira etapa Pensamento positivo Meus resultados aqui, como eu já falei, tem sido bons Então, eu creio que hoje não vai ser diferente Opa 36 Sorriso já começa a aparecer no rosto, né? Como eu falo Vai tendo os ganhos, sorrisão vai aparecendo no rosto da mulher São 3 3 etapas Última Opa 60 300 Gosta sim Gosta sim Opa, 72 Gosta sim Opa 96 Eu gosto assim, tigrinho A boa Vem A boa Vem 1.800 1.800 1.800 Já vou parar 1.800 Era o que eu queria Eu consegui Bom, gente Olha o sorriso Saio com o sorriso Esse era o conteúdo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo Tchau, tchau Tchau